Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Galera, e hoje estou aqui na conta do Trig, tá galera? Vou pedir juntamente com vocês um aumento de limite através do aplicativo. E aí pessoal, você já tem o cartão Trig disponível? Comentem aqui abaixo, tá bom? Já foi negado nesse cartão? Comentem também. Se você tiver interesse em estar solicitando o seu código de indicação do Trig, vou deixar o link do e-mail e também do WhatsApp para você solicitar, tá bom galera? Bom pessoal, para quem não sabe, já vou pagar a segunda fatura do meu cartão Trig. E o limite dobrou na primeira fatura para R$1.200. Antes era apenas R$600. E após eu pagar a primeira fatura, já foi liberado o aumento de limite em dobro. E foi para esses R$1.200. E agora galera, nesse final de mês, irei pagar a minha terceira fatura Trig. E aí pessoal, não veio mais nenhum limite, tá bom? E eu vou clicar aqui juntamente com vocês para saber se tem algum limite pré-aprovado, tá galera? Não sei se esse sistema aqui adquire um aumento de limite é igual ao do Nubank, tá? O do Nubank você pode pedir várias vezes e nunca é aumentado, galera. Não sei se do Trig é do mesmo jeito. Então vou solicitar o aumento de limite através do app. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui abaixo seu like e se inscreva em nosso canal para não perder nenhuma novidade. E aí galera, será que vai vir algum pré-aprovado? Vamos ver aqui o passo a passo. Vou clicar. Quero um limite maior. Defina um valor acima do seu limite atual, que é de R$1.200. Tá galera? Vou simular aqui, por exemplo, R$3.000, né? Vamos ver aí se tem alguma coisa aí, né galera? Aqui você tem que selecionar o motivo do aumento, né? É mais limite em outros cartões. Vou viajar. Tenho gastos extras. Quero comprar mais. Aumento de salário. Galera, nesse caso aqui, vou clicar na opção Quero Comprar Mais, né? Em seguida, você vai vir aqui na opção Avançar. Não conseguimos aprovar o valor que você pediu, mas conseguimos ajustar seu limite total para R$1.500. Olha aí galera. O limite que era R$1.200 vai agora para R$1.500, né? Como ele falou aqui, pessoal, ele não conseguiu me dar o limite que eu queria, que era R$3.000. Porém, ele me deu R$300 a mais, né? Aqui de limite no cartão Trig. Show de bola, né galera? Se você fizesse esse procedimento através da Nubank, de forma alguma, galera, ia aparecer lá algum limite disponível para você, né? De forma alguma. Sempre dá negado. Já com o Trig aqui, pela primeira vez, decidi fazer esse processo e realmente deu certo aí, né? Ao vivasso com vocês, tá bom galera? Compartilhe com quem tem cartão Trig. E se você tem interesse em estar solicitando o seu cartão de crédito Trig e não tem nenhum código de indicação, vou deixar o meu e-mail e também o WhatsApp para você solicitar o seu código através desses dois canais, tá bom? Lembrando que com o código Trig a aprovação fica mais fácil. E também vou deixar o código aí de indicação na descrição do vídeo do Banco Inter, tá galera? Conta digital grátis, mais cartão de crédito sem anuidade e com cashback, só o Banco Inter oferece para você. Aqui você vai estar inserindo a sua senha do cartão. Precisamos que você digite a senha do cartão. Assim garantimos sua segurança. E aqui finalizando pessoal, eu falo o seguinte, Uhul, sua solicitação foi aprovada. R$ 1.500,00. Esse é o seu novo limite. Continue utilizando muito seu cartão Trig para ter mais outros aumentos na fatura. Show de bola, né galera? Então é isso pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!